Entendeu? Deus não é energia de modo nenhum. Energia é uma coisa física, uma coisa que você produz, que você, de alguma maneira, precariamente, você armazena, e que você tem fim. Energia não é uma coisa que possa ser atribuída a Deus. Se eu disser assim, Deus é energia, eu posso dizer isso apenas em termos sentimentais, assim, como Deus é uma energia na minha vida, mas eu estou falando apenas de um modo, digamos assim, popular, rigorosamente falando. Deus não é nada. Deus não é nada.